Olá, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje é o primeiro domingo de 2021 e então vou-vos mostrar o que é que usei durante a semana, a última semana do ano passado, em cheirinhos. Então vou já começar com o gesto ducho. Utilizei da Rituals, utilizei o Ritual of Jing, que foi dos últimos que a Rituals lançou. É assim um cheirinho com lótus, tem assim um verdinho atalcado, não sei, gosto muito. É semelhante àquele verdinho também que a Rituals tinha, o Ritual of Dao, mas que deixou de ter, não sei se o descontinuou. Este é muito parecido, mesmo muito parecido. Portanto, usei então a mousse de ducho. Também da Rituals, utilizei a mousse de ducho do Ritual of Ayurveda, que é aquele mais floral, mais pétalas de rosa, misturadas com mel, portanto assim adocicado. Mas não é excessivamente doce, apesar de ter mel, não é excessivamente doce. Tem amêndoas doces também, tem rosa, muita rosa, acho que realmente peço assim pétalas de rosa. Utilizei a mousse, foi dia de ano novo, utilizei este Ritual of Ayurveda, utilizei a mousse e utilizei também o óleo de ducho. Utilizei as duas coisas. Portanto, o óleo não faz muita espuma, é assim mesmo para hidratar mais a pele, reforça o cheirinho. Portanto, adoro os óleos de ducho da Rituals. Portanto, fiz o conjuntinho. Depois, também, eu utilizei English Lavander, o banho de espuma da English Lavander, que comprei na Primor, em Cofré, com a Colónia. Já vos mostro, tenho aqui também. Portanto, um banhinho de espuma assim, cheirar na lavanda, maravilhoso, para repor energias. Utilizei também dois da Zara, que gosto bastante. O Amalfi Sunray, um cheirinho mesmo, assim, a laranjas, cítricos, frutos cítricos, assim, portanto, laranja, limão, sabem, toranja, muito esse género de cheirinho. Estou a gostar muito. Não faz, assim, muita espuma. Nenhum deles, este é o outro, o Water Lily Tea Dress, não faz muita espuma, mas são muito bons. Gosto imenso deles. Ainda há mais dois cheirinhos. Portanto, também quero experimentar e sou capaz também de comprar os perfumes iguais. Agora, para o verão, acho que estes são, quando começar o tempo, quando acabar este frio e começar o tempo, realmente, primavera, verão, acho que são dois cheiros muito bons para essa altura do ano. Mas eu agora também gosto deste tipo de cheiro. Eu gosto sempre, no dos cheiros cítricos, gosto bastante. Este, o Water Lily Tea Dress, é um bocadinho mais floral. É, assim, um cheiro floral, mas acaba por ser também bastante fresco. Utilizei também, da Corres, o de, este que é de lima, um limão, é, assim, um limão mesmo. Não é muito doce este limão, é limão com manjericão. Portanto, é, assim, um toque especiado. É muito bom, é fresco, é, não sei, lembra-me, assim, quase como se estivéssemos a fazer uma limonada. Com cicada, ele não tem lima, mas cá também, assim, com esse toque da lima, aducicado ligeiro e meio canela, não sei. Há aqui uma mistura muito boa. Depois, Bioterme, utilizei este, comprei na Primore. Comprei este, que é da gama Bass Therapy, que é, assim, este é o verde, é o Invigorating Blend. Mas também há mais dois ou três cheiros. Eu ainda só experimentei este, mas estou curiosa também de experimentar os outros. Portanto, já este ducho foi isto. Depois de Colónias, utilizei a English Lavander, que vinha no cofrê, então, ali com o duche, o banho duche. Utilizei esta, que comprei na Douglas, a marca é Dr. Renault. É um buquê frutado, é, assim, tem um toque de cítrico. Eu acho que se nota, assim, um bocadinho a turanja, aquele amargo da turanja. Mas também tem frutos vermelhos, tem, assim, uma misturinha aqui, assim, que gosto. É frutada, é muito agradável e fresca. Portanto, gosto bastante. E utilizei as novas do Alvarez Gomes. Este é de coco, tem um cheiro suave a coco, mas cheira a coco. Portanto, para quem não gosta de coco, não aconselho. Mas é um cheiro muito, para quem gosta, é um cheiro muito agradável, muito aconchegante. Eu gostei bastante dela. Utilizei também a de baunilha. Esta, eu acho que não cheira muito a baunilha. Cheira, assim, uma baunilha, assim, floral, parece, qualquer coisa de floral nela. Portanto, não é muito intenso o cheiro a baunilha. E esta é de fresa morango, que é um cheirinho mesmo a morangos, assim, suave. Também não é assim, mas cheira a morango, cheira mesmo a morango. Portanto, há aquelos produtos que têm na composição, assim, morango, um sumo de morango. Muito bom, gostei muito. Ficaram as três aprovadas, completamente aprovadas. E utilizei também, aqui, esta da Rituals. Portanto, fiz o conjunto. Esta já não tem, assim, muito, muito. Está aqui a meio. Um bocadinho menos que meio. Portanto, esta é daquelas que eu gosto, também, sempre de ter em casa. É o do Ritual Avaior Veda. É das minhas preferidas. E utilizei, também, do Álvares Gomes. Esta, que é da coleção, flores mediterrâneas, que é lilás. Eu comprei a de lilás e mimosas, mas há muitas. Eu estou com curiosidade em muitas. Há umas de bergamota, que devem ser, também, assim, fresquinhas. Portanto, e há outros cheirinhos, também, florais. Esta gama é quase toda floral, mesmo como o nome indica. Portanto, gosto bastante. Tem 150 mililitros e custou-me cerca de... Acho que comprei esta, comprei na Primor. Mas, eu acho que há na Primor, há na Arenal. Portanto, conseguem facilmente encontrar. E custou-me cerca de 9,90. Anda, mais ou menos, por aí, os 150 mililitros. De perfumes. Na passagem de ano, utilizei aqui o Tresor. Outre parfum. O Tresor. Maravilhoso. Luminoso. Rosas, também. Floral. Gostei muito. Senti-me muito bem com este perfume. Depois, no dia de ano novo, na sexta-feira, Utilizei este, o Libre, da Yves Saint Laurent, que é, sim, um dos meus perfumes favoritos da Yves Saint Laurent. Portanto, o Libre, lavanda com toques de baunilha. Esta é a versão Outre Parfum. Ainda não experimentei a Intense, mas estou desejosa. Utilizei também o True Leather, da Zara. É um perfume fantástico. Gosto muito. Se gostam de perfumes que saibam, que gostam da nota de couro, ele tem aqui um couro adocicado. Assim, é um perfume pó quente. Mas é muito especial, muito unissexo. Para mim, é muito diferente de todos os perfumes que tenho. Dizem que é semelhante ao que tem qualquer coisa do Tuscan Leather do Tom Ford. E também há quem fale no Ombre Leather do Tom Ford. Eu ainda não tenho esses dois, nem em similar. Por isso, não vos posso dizer a 100%. Mas, quando eu mandar vir agora, proximamente, sou capaz de mandar vir um similar a este Tuscan Leather da Divine, ou da Essência, ainda não sei. Eu depois digo-vos se realmente é parecido. Mas havia muitas meninas que dizem que sim, que tem qualquer coisa e que tem o original. Portanto, acredito que sim. Mas é um perfume que vale a pena. Ele custa R$ 15,90. Neste momento, eu acho que eles estão com uma promoçãozinha. Está R$ 12,90. Portanto, no site da Zara. É uma questão de verem. É um perfume diferente. Não é um perfume feminino. Não é um perfume floral. Portanto, tem que gostar aqui deste toquezinho de couro. Assim, parece que cheira... Tem assim um toque de... Não sei, mas as lembram assim, aquele cheiro dos tofes de couro, sabem? Assim, esse género. Mas é mais adocicado. É muito bom. Utilizei aqui também esta maravilha, que é o Delina. O similar ao Delina da Essência. É o 309. Estou a usá-lo mesmo muito. É um perfume que gosto. Eu acho que ainda vou gostar mais dele na primavera. Acho que vai ser um perfume aqui. Vou ter que mandar vir outro, claro. Porque estou a gastar muito. Então, acho que é assim um perfume de Litchia, Ruibardo. Depois tem rosas. Muita rosa aqui também misturada. Um toque adocicado na medida certa. Mas uma saída assim... Mais fresca. Acho eu assim... Gosto bastante da saída dele até. Acho assim... Não estava a esperar até que fosse tão fresco assim na saída. Pensei que era mais adocicado. Mas é muito bom. Tem uma fixação na minha pele. Uma fixação média. Assim, médio para alto. Ele consigo cheirar até ao fim do dia. Só que depois vai ficando mais junto. É um perfume assim mais junto à pele, sabem? Mas estou muito satisfeita. Gosto muito dele. Utilizei também aqui este. Que é o que estou a usar hoje. Ainda vou pôr mais. Ainda só pus um bocadinho. Quando me arranjei. Mas vou pôr mais ainda. Vou pulverizar ainda mais um bocadinho. Posso sentir ainda mais. Que é o Idolo da Lancome. Achei que era bom para hoje. Para domingo. Para o primeiro domingo do ano. Achei que era bom. O Idolo é delicado. É suave. Tem uma saída de pera. Portanto, tem uma saída um bocadinho frutada. Nota-se o toque da pera neste perfume. Que eu gosto bastante de perfumes que tenham esta saída de pera. É um perfume muito elegante. Também foi assim destes perfumes que saíram dos últimos. Agora também já há o Intense, não é? Deste que eu ainda não experimentei. Mas assim, dos últimos lançamentos, digamos assim. Estes dois foram os meus preferidos. Dos que experimentei, obviamente. Foram os meus dois preferidos. O Libre e o Idolo. Foram assim os dois que eu mais gostei. Por isso, aconselho para quem gosta de perfumes delicados. Mas que não são muito doces. Aconselho-vos muito o Idolo. Ok? E depois, utilizei dois. Que tinham sido os últimos que tinham chegado da Divine. Por acaso, agora já fiz outra encomenda da Divine. Eu depois mostro-vos. Próximamente, isto é uma tentação. Eles lançaram mais de 50... Lançaram 50 perfumes novos. 50 cheirinhos novos. Então, não resisti. E há dois que eu quero, mas que estavam esgotados. Então, mandei vir outros dois. Pronto. Mas eu depois falo-vos. Quando os receber, eu depois mostro-vos. Então, usei o 651. Que é similar ao Coromandel da Chanel. E usei o 649. Que é similar ao Delina Exclusive. E este Delina, similar ao Delina Exclusive, é um perfume doce. Aqui tem que gostar já de perfumes doces. Portanto, a diferença aqui, assim, entre um e outro, o Delina e o Delina Exclusive, é que este é muito mais doce. Todo ele mais, assim, como é que eu ia te explicar? Tiraram, talvez, alguma nota na abertura que o deixava um bocadinho mais fresco e intensificaram-lhe um bocadinho as notas de base. A rosa continua cá. É um perfume que tem muito cheiro a rosa. Mas eu acho que lhe adicionaram aqui, talvez, um bocadinho de madeira. Notas amadeiradas, sabem? Tem boa fixação na minha pele este. Porque é um perfume, assim, também mais forte, logo, todo ele. E este tem uma fixação média alta. Este é um bocadinho mais para alto. Eu consigo cheirar mesmo o dia todo. E o Coromandel, aqui o similar ao Coromandel da Chanel. É um perfume... Como é que eu vos posso explicar bem este cheiro? É, assim, um perfume floral. Tem uma nota de chocolate branco. Portanto, tem um bocadinho de adocicado nele. Não muito. É um perfume também que eu acho que é muito versátil. Este tem uma fixação média na minha pele. Fica mais... É um perfume que parece, assim, mais de pele. Mais... Fica mais, sabem, mais perto de nós. Mas tem a fixação na minha pele. É boa. Posso dizer que é boa. Só fica, assim, mais... Um bocadinho, com o passar das horas, um bocadinho mais rente. Depois há a pele. Mas vale muito a pena. O tipo de cheiro e tudo vale muito a pena. Ok? E foram, então, os perfuminhos que usei durante a última semana do ano que passou. E também já os dois dias. De três, aliás, não é? Tenho o de sexta-feira, o de sábado e o de hoje. Portanto, já deste ano. Espero que tenham gostado. Espero que tenham um excelente domingo de vir. Então, se eu agora vou mudar o verniz das unhas. Estou ainda com o cor de laranja. Mas já está a ficar um bocadinho aqui, um bocadinho lascado, não é? Acho que vou pôr um tom de azul. Vou pôr azul. Ainda não me decidi bem qual. Mas quero, assim, um azul. Eu gosto muito de iniciar o ano com vernizes azuis. Não sei, sejam claros, sejam mais indigo ou mais escuro. Mas gosto de pôr o verniz azuis. Portanto, o eleito vai ser um azulinho. Portanto, é o que tenho hoje para fazer. Espero que tenham gostado. Obrigada por terem assistido e encontremos amanhã. Beijinhos!